Alô, comunidade! De olho no lixo, hein? Reciclar é vida! 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 Quem não tá ligado tem que se ligar! Reciclar é vida! Todo mundo nessa, vamos avisar! Reciclar é vida! Servare o seu lixo, não vá se lixar! Reciclar é vida! Se dando bem, tem que reciclar! Reciclar é arte, reciclar faz parte, reciclar transforma e faz transformar! O tambor da lata, o tambor da mata, o tambor da vida que tem pra tocar! Reciclar é arte, reciclar faz parte, reciclar transforma e faz transformar! O tambor da lata, o tambor da mata, o tambor da vida que tem pra tocar! Reciclar, reciclar, reciclar! Reciclar é vida! 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 Chora o seu vizinho, vamos divulgar! Reciclar é vida! Pra descoluir, pra desopilar! Reciclar é vida! Pode ler você! Pode acreditar!